Resposta ao Fábio do canal Vida Gringa, mas um enganador do Youtube que ganha dinheiro fácil do gado inventando mentiras sem fazer nada. O referido Youtuber da direita burra, provavelmente um usuário de drogas e ex-amigo do deputado Luiz Miranda, que deu cheque falso no Brasil e nos Estados Unidos e nunca foi preso, disse que o russo Dostoyevsky nunca foi comunista. KKK. Como um russo vivendo na merda não seria comunista? O burro não sabe onde foi feita a primeira revolução comunista no mundo e quer debater comigo. Dostoyevsky foi preso e condenado em 1849 por ter se engajado na luta da juventude democrática russa para derrubar o regime do Tsar Nikolai, muito antes da Revolução Russa de 1917. Foi condenado à morte pela sua participação em atividades antigovernamentais junto a um grupo socialista. Sua pena foi substituída no dia da sua morte por trabalhos forçados na Sibéria, onde permaneceu até 1854. A vida de Dostoyevsky é marcada por sofrimentos, em especial pela perda precoce dos pais ainda na infância, que o levou a mergulhar na depressão e no alcoolismo. Suas obras são um retrato de sua vida solitária e marcada por sofrimentos, traições e muitas dívidas. Não sejam burros iguais aos gados da direita burra. Compartilhe. Se inscreva no canal e ative o sino para receber as notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Obrigado.